E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui ó, Cusco. Lançado no Brasil pela Conclave, dessa baita dupla de designers Mikael Kislin e Rolf Gunn Kramer. É um jogo de 2 a 4 jogadores e cada partida vai levar uns 90 minutos. E as mecânicas do jogo são colocação de peças, influência de área e sistema de pontos de ação. E qual é a pegada do jogo? Você é um figurão importante que quer ter supremacia política nos Andes. Tu quer ser o cara lá que é o dono da montanha, quer mandar em tudo. E pra isso você deve explorar territórios dos Andes pra conseguir essa supremacia, montar templo, fazer festival, enfim, fazer umas coisas bacanas pra agradar os deuses. E como qualquer outro jogo, no final quem tiver mais pontos de vitória ganha. Mas antes de ir pro bloco 2, eu quero lembrar que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você quer se tornar um apoiador, vai no PicPay, procura por AftermathBG, escolhe um dos 3 planos disponíveis e ajuda a gente a continuar criando conteúdo. Lembrando que todo mês tem sorteio pra quem é apoiador do canal de jogo, bolsa da turnos, kit da Grêmio 3D, um monte de coisa bacana. E também quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Estante 42, que é uma loja física e virtual, ou seja, você pode ir lá comprar o seu jogo que o Lucas despacha pra todo o Brasil. Há turnos, que faz a bolsa irada, que eu sorteio todo mês aqui no canal, faz camisa, porta-dados, caneca, um monte de coisa legal relacionada a jogo de tabuleiro. E a Gorila 3D, que imprime um monte de componente bacana pra você colocar no seu tabuleiro e deixar ali bonitaço. Na descrição do vídeo tem link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Chega de papo e vamos pro bloco 2. Cada jogador recebe 12 meeples de incas da sua cor, 3 marcadores de ações adicionais, 5 terrenos duplos que você vai usar pra colocar na mesa, 2 terrenos simples de vila ou cidade, 3 terrenos de cultura, 3 cartas de festival e um guia de referência que vai tentar te ajudar a gerenciar essas ações todas. Cada jogador vai ter 6 pontos de ações pra poder gastar no seu turno. E a primeira dela é pra você colocar um terreno no tabuleiro partindo das bordas. Então nesse momento você gasta um ponto dos 6 que você tem, escolhe pegar de 2, de 1 ou o de 3 que é da pilha comum e coloca no tabuleiro. Lembrando que você tem que fazer isso no início do seu turno e você pode colocar mais terrenos se quiser, sempre pagando um ponto de ação. A próxima ação é você trazer um inca pra dentro da região de Cusco, pra dentro do tabuleiro. E ele pode vir pela floresta que tá aqui em cima ou pela montanha que tá aqui embaixo. Pela floresta ele vai custar 1 ponto de ação pra você poder pegar e colocar ele por aqui. Porém, eu não tenho tile na borda da floresta pra poder fazer isso, eu só tenho pela montanha. O da montanha é uma outra ação também, só que custa 2 pontos de ação. Então se eu quiser pegar esse inca e colocar ele aqui, eu posso colocar ele, mover e ele já entra aqui na borda, mas eu gasto 2 pontos de ação. A outra ação é mover o inca. Lembrando que custa zero pra você movimentar dentro do mesmo tipo de terreno, que no caso aqui é cultura. Se você estiver dentro do terreno de vila e quiser mover pra essa outra vila, você vai ter que pagar 1 ponto de ação pra mudar do tipo de terreno e depois 1 ponto de ação pra mudar pra esse. Uma outra regra que a gente tem que prestar atenção na hora de colocar os tiles, é que quando você coloca ele, ele não pode ficar exatamente em cima de um tile já existente. Aqui tem um de 3 e aqui tem um de 2. Então esse novo que vai entrar, tem que ficar de forma que parte fique em um tile e parte fique no outro. Agora tem que prestar atenção na ação de construir templo. Só pode construir um templo o inca que estiver mais alto, no nível mais alto. No caso aqui, o meu tá no 2, ele é o maior que tem. E dentro de um tile de cidade. Porém, nós poderíamos ter essa situação. Esse jogador quer construir um templo, mas tem um outro inca de uma outra cor, no mesmo nível que ele, na mesma continuação aqui de cidade e vila. Nesse caso, os dois estão empatados, ninguém constrói nada. Mas se o jogador vermelho tivesse um outro inca no nível 1, ele ganharia porque tem mais incas dentro dessa cidade. E isso vai se repetindo. Se você tiver 3 níveis, 4 níveis, vai sempre ganhar quem tiver um inca no nível maior. E se estiver empatado naquele nível, você vai desempatando para os níveis inferiores. Nesse caso, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 tiles de cidades conectados. Os templos sempre funcionam de par em par, né? De 2 em 2. Então eu só poderia construir um templo de nível 4. Se mais pra frente, um outro tile de cidade conectar a essa cidade aqui, por exemplo, eu poderia ter uma ação de pegar um tile simples e colocar ele aqui. A partir desse momento, eu conectei com essa cidade. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cidades conectadas. Em uma outra ocasião, um jogador que tivesse na altura mais alta... Então, por exemplo, se o meu inca está aqui no nível 3 e esse outro inca está aqui no nível 2, ou até permanecesse lá, não tem problema nenhum, eu continuo estando mais alto, aí eu posso expandir esse templo. Aí eu gasto a ação, conto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não deu 8, então eu tenho que colocar o 6. Eu expando para o nível 6 o templo. Lembrando que você não pode construir e expandir o templo no mesmo turno. A regra é clara, o templo não pode mudar de tamanho no mesmo turno. E como é que funciona a pontuação? Assim que eu construir o templo, eu vou pontuar o valor do templo dividido por 2. Então, se ele é 4, eu vou pontuar 2 pontos. Eu pego o meu marcador e ando 2 aqui no track. Quando eu expando, é a mesma coisa. Expandir para o nível 6, 6 dividido por 2, 3, ando 3 pontos no track. A outra ação é você pegar um taio de lagoa e alocar no tabuleiro. Você pode alocar em qualquer lugar, desde que não seja em cima de um taio existente. Então, você pode botar onde estão essas marcações de lagoa aqui, que são só para enfeitar o tabuleiro, ou pode colocar em qualquer outra parte, desde que não seja na borda de Cusco. Ou seja, na borda da montanha ou na borda da floresta. Então, a colocação é simples. Você escolheu, pá, colocou. Mas qual é o grande lance da lagoa? Se você cercar uma lagoa inteira, o jogador que tiver mais alto ao redor da lagoa vai pontuar. Então, vamos supor essa situação. O taio da lagoa está aqui. O jogador vem e coloca esse último taio que fecha a lagoa. Você vai ver qual é o inca mais alto, no nível mais elevado, em volta da lagoa. No caso, é o vermelho. Ele ganha três pontos de vitória. A outra ação que você pode fazer é sacar carta de festival. Você tem duas pilhas. Uma de deck fechados e a outra de descarte. Na pilha de descarte, a última carta colocada fica sempre disponível. Nessa ação, você pode pegar uma carta ou duas cartas. Obviamente, pagando um ponto de ação para uma carta e dois pontos de ação para duas cartas. E você pode chegar, pegar essa primeira aqui, ficar para você, e pegar uma escondida do topo da pilha. Essas suas cartas, elas ficam escondidas aqui com você, porque isso é importante na hora de organizar um festival. Uma ação gratuita que tem sempre no final do turno é organizar um festival. É aquele momento que você vai dar a moral para os deuses. E o que significa isso? Você declara que vai organizar o festival. E a relíquia do festival, o que os deuses querem como oferenda, é sempre a que está na pilha de descarte das cartas. Por isso que é importante deixar essa pilha aqui aparecendo, porque é essa carta que vai ditar o que os deuses querem. Todos os jogadores que tiverem um inca naquela cidade onde está o templo que vai ser organizado o festival, podem participar. E aí vai meio que rolar um leilão, onde você vai colocar as cartas que você tem, de acordo com a relíquia que o deus quer. E nessa hora que pode rolar um blefe. Vamos ver aqui, ó. Eu só tenho uma carta vermelha que corresponde ao festival ali. Porém, como eu organizei, eu tenho que ser o primeiro a jogar. Eu posso chegar, pegar duas cartas, uma que tem a ver e outra que não tem a ver, e separar aqui e falar, ó. Estou colocando duas cartas por festival. Os jogadores que estiverem conectados, no caso aqui é só azul, ele pode escolher botar uma carta ou pular fora. Se ele escolher botar uma carta no jogo, ele tem que tentar, pelo menos, empatar comigo no lance das relíquias que vão ter aqui. Ou ele pode simplesmente sair fora, caso ele não tenha nenhuma vermelha, porque ele parte do princípio que eu tenho uma vermelha ali. Ele pode sair fora e eu realizo o festival sozinho. Então vamos supor que o jogador azul botou uma carta e botou uma carta vermelha. Todo mundo revela. Eu só tenho uma carta vermelha e ele também só tem uma carta vermelha. Nesse caso, vai ser feito mais um round de desempate para ver se alguém tem mais carta vermelha para colocar. Como eu organizei o festival, eu digo se eu vou participar ou não. Se eu tiver uma outra carta vermelha, beleza, eu coloco ela aqui e disputo. Se outro jogador tem, a gente vai definindo isso até o final. Pode acontecer um empate. Se acontecer um empate, a pontuação do festival é dividida por todo mundo que empatou. Do contrário, o jogador que colocou mais cartas das relíquias que os deuses estão pedindo, ganha a pontuação do festival sozinho. Todas as cartas usadas são descartadas e o jogo segue. E assim que é realizado um evento, um disco solar é colocado no topo do templo, dizendo que não pode ser mais realizado um festival ali. Lembrando que se o templo for expandido novamente, ou seja, fizer uma conexão com uma outra cidade aqui e você puder expandir, você tira o disco, expande ele e um novo festival pode ser realizado, né? Afinal de contas, o templo cresceu e o Deus quer uma outra festa ali. Quando o último tile de três espaços for colocado no tabuleiro, a partida termina. E aí vai rolar a grande pontuação final, que é muito parecida com a pontuação do templo. A diferença é a seguinte, você vai de templo em templo que tiver no tabuleiro pontuando o valor final de cada um. O inca que tiver mais alto na região daquele templo ganha a pontuação integral do templo e o segundo mais alto ganha metade do templo. Se mais incas estiverem empatados, eles pontuam a integridade do ponto. Então se esse azul tivesse no terceiro nível igual ao vermelho e não tivesse mais nenhum critério de desempate, cada um levaria a seis pontos. E depois que terminar todos os templos, quem tiver mais ponto vence. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Cusco pela primeira vez? Seis pontos de ação parece muito, mas não é. Você tem que saber utilizá-los da melhor maneira possível. E lembrando que pra você poder fazer os templos, você tem que ser o cara mais alto. Então não adianta sair espalhando muito no início. Às vezes é melhor você colocar tiles pra você poder empilhar e ser o mais alto e construir os seus templos. E não esquece que no final tem a grande pontuação. Então não sai espalhando muito os incas, senão você não vai conseguir o majority nas áreas dos templos e pontuar eles. E não sai gastando os tiles de 1 e de 2 que você tem. Se você tem pouca quantidade, o que significa que eles são bons. Então fica ligado, não sai usando de qualquer maneira. Já teve muito tile de 2 e de 1 que me salvou pra você poder fazer ligação entre cidade e vila e poder fazer um templo bacana. E o que eu achei do jogo? Pra começar, minha nota é 8.2. Eu gostei muito do Cusco. Achei bem interessante o esquema de tile placement. O modo como você influencia a área. A sacanagemzinha de você ficar pra cima de um amigo, bloquear um amiguinho, botar um tile pra fechar e não poder fazer um templo grande. Eu achei tudo isso muito maneiro. O esquema de movimentação também é uma coisa que te deixa um pouco perdido. Porque como você só paga um pra mover, se você mudar de tipo de tile que você estivesse se movimentando, você às vezes não faz essa conta direito. Então tem que ficar ligado nisso aí, que traz um certo desafio pro jogo. Na hora que você tá num cantinho lá construindo, de repente o cara pode mover e botar o inca dele próximo de você e ficar no nível maior e acabar podendo fazer o templo que você queria fazer. Isso deixa o jogo muito dinâmico e é aquele famoso, não põe a bunda na janela. Você tem que fazer o suficiente pra que na próxima vez que você for jogar, você consiga matar a sua jogada. Porque se você sair fazendo muita coisa, tu deixa tudo preparado pro cara que vai jogar depois de você fazer a festa. E talvez por causa disso que ele não receba 8.5. Porque é um jogo que, dependendo da ordem como as pessoas estejam sentadas na mesa, pode influenciar absolutamente o resultado. Aí, por exemplo, eu tô jogando com uma outra pessoa que já jogou e duas que não jogaram. Se eu jogar e depois de mim jogar a pessoa que já sabe, ela vai ser um pouco prejudicada, porque eu não vou deixar nada muito à mostra. Mas como eu jogo depois de uma pessoa que não tá acostumada, é bem capaz que eu tenha uma mesa melhor pra eu pontuar. E isso influencia no jogo e é o que faz ele não ser um 8.5. Eu dar 8.2 pra ele, porque eu acho que isso é um problema. Quando você for jogar com pessoas que nunca jogaram, tenta intercalar entre pessoas que saibam e pessoas que não saibam. Pra uma não prejudicar ou beneficiar muito a outra. Tirando isso, pra mim, na trilogia das máscaras, a ordem continua tical lá em cima, topzera total, muito lá na frente. Depois vem Cusco e depois vem Mésica. Isso não significa que eu acho o Mésica ruim. Eu gosto do Mésica, acho ele um jogo maneiro, mas pra mim o Cusco é melhor. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Eu sei que ficou sem vídeo aí na segunda-feira. Tá complicado ter disposição pra criar conteúdo, gravar, editar. Mas enfim, eu vou superar essa parada. Tem muito vídeo no canal aí. Se você já assistiu tudo, muito obrigado. Se você não assistiu, vai assistir os outros vídeos lá. Vai dando uma olhadinha no que você ainda não viu. Vai botando os vídeos em dia. E eu tô pretendendo começar a fazer remake de jogos antigos. Jogos lá da primeira temporada do Aftermath, quando não tinha bloco 2, quando eu gravava só com o celular. Pra mostrar esses jogos de novo. E o primeiro deles provavelmente vai ser o Paramax. Então fica ligado que o próximo review deve ser um remake de um vídeo que já foi feito aqui no canal. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço. Continue em casa. Ainda não tá tranquilo, mas já já a gente se vê de novo. Até mais.